Você assista agora a este vídeo, os 150 soldos de o Coxon, estamos no número 27, tá? Põe um like, aperta a sinetinha lá e compartilhe. Drum School Brasil, nós vamos chegando aos 150, tá? Assistam sempre até o fim do vídeo, vocês vão gostar e vai ser bacana para mim e para você. Grande abraço! Valeu pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse vídeo está rodando o Planeta Terra, o Planeta Terra está no Drum School, o Drum School está no Planeta Terra, aquela coisa, aquela simbiose. Assistam esse vídeo até o final, tá? Vocês vão adorar porque nós vamos falar hoje sobre o Stick Beats, nada mais é do que batida na baqueta, batida na baqueta, tá? Então nós estamos no solo 27, então nós estamos fazendo assim, fragmentado, tá? Por sessões. E não vou fazer todos porque de repente vai ficar repetitivo, porque eles vão se repetindo para você ficar com uma técnica bem legal. Mas a gente vai falando em várias situações que de repente não tínhamos falado, não tínhamos acontecido em nenhum anterior. Como vai ser esse Stick Beats, até o solo 27 não teve nenhum momento do Stick Beats. Aqui ele aparece, tá? Então nós vamos desenvolvendo passo a passo. O Nelsinho vai colocando aqui embaixo os rudimentos que são diferentes, alguma coisa que de repente agrega o solo, que de repente a gente conversou aqui. Tudo vai estar anotado passo a passo, mastigadinho para vocês. Recomendo os amigos, compartilha, bate o sininho lá para quando chegar coisinha nova você estar atento, tá? E se inscrevam, inscrevam-se, inscrevam-se porque está bacana, a aderência do canal está cada dia mais legal. E eu quero que continue assim, Nelsinho um puta de um trabalhador bem mais que eu, entendeu? Ele está sempre fazendo as coisas, está sempre acontecendo alguma coisa diferente, está procurando alguma coisa. Então vai ter alguma coisa que vai te servir, tá? Espero que esse solo 27 eu possa também esclarecer para você o que está acontecendo. Não é um solo muito difícil, mas peça atenção pessoal. Cada solo é igual música, sempre tem. A música pode ser a maior simples do mundo, aquela música que você pode tocar. Calma, vai lá, analisa. Sempre tem alguma coisinha que pode te pegar pela perna, tá? Então peça sempre atenção para você não cair no erro. Então, Drum School Brasil 24 horas pensando em música, em batera, para oferecer uma informação bem legal para vocês, tá? Então, vamos direto ao assunto aqui. Solo 27. No solo 27 não tem nada de diferente, tá? O bacana desse solo é que você vai ver uma visão de usar a baqueta, até então pode ser que você não tenha visto em lugar nenhum. E se fizer parte, vê que tem a ver com você, você aplica depois na batera e tal, né? É coisa simples, ó. A básica é essa aqui, ó. Devagar, bem tranquilo. Aí você vai fazer os seus truques, tem vários truques que você pode fazer, tá? Antes de mais nada, também falar alguma coisa dessa caixa, que a gente tem falado, às vezes, sempre chamam o vídeo pela caixa, tá? Então, nós falamos do Lutia no vídeo passado, o Lutia é nosso, brasileiro, uma caixa maravilhosa, assistam o vídeo anterior, que é o Sol 23, eu lá assisti. Então, lá foi uma pequena deixa de como está o nosso meio aqui fazendo coisas interessantes. Com pandemia, fraudemia, a gente não para, aqui no Lutia no School é direto. Essa caixa aqui eu comprei muitos anos atrás, tá? O arco da Icast, uma caixa, ó, o símbolo aqui, ó, é da Remo, é uma fibra, é muito diferenciada essa caixa. Eu sei que o Frank Briggs do Lutia no Estados Unidos usa uma dessa, e eu não comprei por causa dele também, são coincidências, né? É, sincronicidade, pessoal, sincronicidade. Mas é uma caixa que eu não vendo, não troco, não dou, tá, é. Como diz o Vicente Matheus, antigo corinthiano, ela é imprestável, né? Não empresto, não vendo, não faço nada. Então, bacana dela que é totalmente diferente. O som dela vem de uma maneira, ela não é muito metálica, mas também ela não é doce como a madeira. Então, é um time bem legal, tá? Super fácil de regular, um automático super simples. Eu gosto de coisas simples que resolvam. Pedal simples, que você vai dar certo ponto, dois minutinhos e resolve. A afinação dela é fácil de pegar também, tá? E eu estou usando uma Puri Sond, que o Nelson me deu de presente, muitos anos atrás. E uma esteira legal também funciona bem, viu, pessoal? Então, aquela que eu venho falando sempre, para você fazer um solo bacana de caixa, não precisa comprar uma caixa ou comprar um arremio, não, não. Mas a caixa que você tiver, siga os procedimentos da Ultron School aqui. Põe a pele direitinha, aprende a afinar, encaixa direitinho a esteira, né? A gente aprendeu lá com o Tibério, o Tibério, pô, super luthier, o primeiro. A gente vai ter um especial com ele aqui no canal ainda, o Tibério é um grande abraço. Então, nós estamos bem servidos, cada dia mais, de bons luthiers, tá? Sempre no meio vai ter um ou outro que toda profissão tem. Então, o bacana é você ter a sua caixa afinadinha, com capricho, tudo bacaninha. Pode ser uma caixa que nós já fizemos aqui, da RMB, uma caixa que custa R$ 300,00. E nós tocamos com ela aqui, normal. Assista aos vídeos anteriores, vocês vão ter lá. Drum School Brasil, inscreva-se, compartilhe, toque o sininho. Vou tocar bem lento, depois a gente vai aumentando andamento e depois vou explicar passo a passo. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! E aí, é um solo malandro, perigoso. Bobiou, erra. Bobiou, erra. Então, o que temos de diferente? Eu venho me falando sempre a recorrência nos solos, o que acontece. Tecnicamente, esses solos só tem duas coisas que não aconteceram ainda nos outros. Que vai ser um rulo de cinco notas, um mix de cinco com seis notas, um, dois, três, no quarto compasso da segunda linha. O stick beat, que até então não apareceu nenhum aqui, tá? E um paradido invertido, um paradido invertido, que até então também não apareceu em nenhum solo. E aqui vai aparecer, tá? Então, vamos por partes. O stick beat. Vou colocar pra vocês aqui como é que vem. Então, tem que trabalhar bem devagar isso aqui, pra você entender. Tra-da-dra-go-ki-ki-ki-ki-ta. Tra-da-dra-go-ki-ki-ki-ki-ta. Tá? O movimento. Agora eu vou juntar o começo, que vem com uma semicolcheia com dois e dois, com flan. E vamos cair no flan paradido, né? E como é que ele fica, ó. Olha só. Aí você pega e fica treinando. E aquela coisa como na vassourinha, né? Tá mudando de assunto, não. Então, como na vassourinha, a gente chega a uma conclusão, tem vários autores maravilhosos, né? A gente fez amizade com o autor agora, logo lá vai trocar o livro aqui no Brasil. E a gente chega a conclusão que é o quê? Aí, de repente, a gente vê o Zé Nazário tocando um samba lá com a banda dele. Ah, você vê que não faz a regra e fica maravilhoso. Então, é a mesma coisa. Quando o stick beat, você viu o que eu tô fazendo aqui, você pode ter a liberdade, você que vai tocar. E você vai descobrindo fazendo outros truquinhos. E aqui, eu vou colocar agora na linha de baixo, quando ele aparece numa figura diferente também, né? Então, é bem sutil como você pode usar. Eu vou fazer bem devagar e depois eu acelero um pouquinho. E ele já vem no anterior, como foi feito lá em cima. E depois eu venho aqui em baixo, na sequência, com uma figura diferente. Eu vou fazer a sequência toda da segunda linha. Novamente, outra vez. E aí, você pode fazer isso nos tabores, nos surdos. É um efeito super legal. Então, esse é um assunto diferente. O que acontece com outra coisa diferente aqui que eu falei pra vocês? Esse rulo com seis notas, que ele vai ser com um e um, as quatro fusas e termina as duas semicolcheias subsequentes. Eu vou mostrar pra vocês bem lento, ó. Você pode usar isso aí no samba, no baião. Então, sabe? Você pode agregar no pop, no rock. Então, até agora, o que aconteceu é diferente? O resto, eu falei pra vocês, é só flã e mão. Paradido. Flã ou paradido simples ou flandido. E tem um paradido invertido aqui no segundo compasso da penúltima linha. Eu vou fazer pra vocês já emendando o rulo de sede até o final. Bem devagar. O que é um flã invertido? Um deles. Esquerda, direita, direita e esquerda. Bom, mas não aconteceu nenhum só. Não, não aconteceu. Vai acontecer nesse momento aqui. Mais alguma coisa? Nada. Só as acentuações que eu falo pra vocês. O stick beat. O rulo de cinco já a partir do E. Não tem nada. Então, mas o que... Ah, no final tem uma sequência que é um três sobre quatro. Eu vou fazer pra vocês. Em termos de flã. Isso é muito usado no jazz, no rock and roll. E vocês podem usar também como virada depois esse três sobre quatro, tá? O flã acontece a cada sequência, dentro da semicolchia, a cada sequência de três notas. Tá? Traga do... Pra... 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 Eu vou fazer bem devagar. Esse é o corte, já bem musical, né? É... Você tem que saber pensar algumas ideias depois pra jogar na batera. Essa é uma coisa moderna e já se usava na década de 40, tá? O Nelsinho que é craque nessas coisas de data, de ideias, das antigas. Mas os bateras antigos, meu, a gente deve muito a ele. Então, quando você vê um turiquim que tá no canal da gente, lá tem um super programa, vai lá e assiste, velho, sabe? O Alvinão tá lá, não é antigo, mas pô, tá na praça aí faz um tempão. Um cara que, sabe, grava e tal. Então, esses caras sempre agregaram alguma coisa nova pra bateria. Vocês podem ter certeza. Vocês mais novos estão tocando legal? Porque existiam esses caras aqui atrás fazendo esse tipo de trabalho. Então, voltando aqui. Olhando aqui no que acontece, não tem mais nada, pessoal, tá? E eu vou estar sempre alertando vocês, isso aí, não tenham medo. Por mais difícil que seja, errou, recomeça linha por linha, compasso por compasso, não tem problema nenhum. Às vezes tá um pouco rápido, se for mais lento, dentro da sua velocidade. Aí tem alguns sólhos, outros que você vai ser, tem que manter aquela marcialidade. Mas não chegou lá ainda, faz mais lento, tá? Você vai aproveitar do mesmo jeito. Alguma coisa vai agregar em termos de equilíbrio de mão. Então, todos esses, vocês vão analisar aqui, todos os sólhos vão deixar a sua mão bem equilibrada. Então, o som nos tambores, na levada, chimbar o prato, vai estar sempre numa medida bacana. O som seu vai ser diferenciado. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado. Do Musco Brasil, inscrevam-se no canal. Sempre assistam nossos vídeos até o final. Eu vou ficar igual o Silvio Santos aqui. Martelão, assista até o final, assista até o final, porque é legal. A final é legal. Assista até o final, que é legal. Por quê? A gente explica tudo, sabe? Aqui, o que tem para explicar, já foi explicado. Mas, de repente, se ficou alguma dúvida, entra em contato com o Nelsinho, comigo aqui, e a gente faz de novo, não tem problema nenhum. E recomendo aos amigos, queria agradecer a comunidade de Bateras que assistem, né? O Brasil inteiro, o Guarulhos inteiro, São Paulo, América do Sul, América Central, planeta Terra, né? E é legal quando a gente tem um feedback. A gente gostaria de ter mais feedback dos nossos irmãos aqui do Brasil. Mas, não sei, o pessoal é meio tímido. A gente é do bem, velho. A gente não tem preconceito com ninguém, não. Mas os americanos lá, nós temos feito um contato com uns caras maravilhosos, diferenciados. Mesmo o pessoal lá do... Uma banda francesa de jaz, que a gente acompanha lá, a gente põe lá, os caras são super acessíveis. Nós somos acessíveis, pessoal. Queremos feedback de vocês daqui, da galera tupiniqui aqui de São Paulo, do Rio. Fala bem, fala mal, mas fala com a gente. Não tem problema nenhum. Nós somos, Nelsinho, super acessíveis. Eu sou meio um chucrão, mas não tem nada contra ninguém, não, velho. Aqui nós estamos aqui para somar. Nossa ideia é sempre essa. Então, obrigado a todos que têm prestigiado, que têm nos dado esse feedback. Isso deixa sempre animado a fazer alguma coisa a mais. E aqui embaixo, sempre o Nelsinho descobre um esquema bacana. Vai estar o rudimento que ele está fazendo, tá? E vai ter umas novidades caindo para lá, para cá, para cá. Porque é muito capricho, é muito zelo. A gente faz com carinho. Então, Drusco Brasil, agradecendo a todos vocês. E vamos seguir. Depois nós vamos fazer, dentro dessa série Drusco 4, mais duas folhas para frente. que vão ter novidades. E vamos voltar para o 6x8, que já está beirando. Quando a gente beirar o 6x8 aqui, quase chegando nos 50. Ou seja, um terço do livro, nós já estamos quase chegando. Daqui a pouco, quando a gente chegar nos 50, estamos nos um terço do livro. 50, 50, 50, 50. 150, um terço, pá. O resto é mais fácil, ok? Então, espero que a gente tenha sido uma ferramenta legal para vocês. E dúvida, fala com a gente aqui. Valeu! Tchau! 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 Tchau!